Cara, esse milho tá bonito, hein? Vamos pegar uns milho aí pra nós comer? Você tá doido? Esse milho aí é do Chico Louco. Eu vim falar que ele dá tiro. Nossa, mas eu tava com vontade de comer um milho hoje. Ah, vamos lá. Vamos pegar ele, então. Rapaz, eu tô achando que tem uns moleque na minha roça de milho aí, hein? Mas eu vou dar um susto neles. Ah, mulecada! Cara, eu Chico Louco, corre! Ah, mulecada! Um dia eu pego vocês ainda, só!